Meus amigos e minhas amigas de Palhano, o governo do PT, com Lula, com a Dilma, tem uma marca registrada, que é melhorar a qualidade de vida do nosso povo com os programas sociais, mas investindo no ombro do campo, gerando emprego e renda. Por isso, você de Palhano, nessa eleição, precisa apoiar, e nós pedimos o seu apoio, para o nosso companheiro Dinho, que representa o Partido dos Trabalhadores, e essa unidade de Lula e Dinho, para que nós juntos possamos melhorar essa cidade tão importante do Ceará. E aí E aí E aí E aí E aí